Música Oferecimento Frigopatos Gourmet, carnes nobres e artigos para churrascos O diretor da APA, a Associação Patoense de Proteção aos Animais, comunicou hoje pela manhã o fechamento da ONG Patrião Júnior fez o anúncio através de uma nota divulgada pelas redes sociais Na nota ele afirma que os motivos que o levaram à decisão foram as Abre aspas, perseguições políticas do atual governo municipal, alguns vereadores da base e seu secretariado Fecha aspas, e passa a administração do órgão para o município Em outro trecho, Patrião afirma que a falta de subvenções corroborou para o fechamento da instituição Abre aspas, vindo a não receber mais a subvenção, a APA não tem como sobreviver e fechar suas portas Afirmou ele Nos últimos meses, já havíamos mostrado aqui no Sol News a dificuldade da APA para se manter Em janeiro, para garantir a alimentação dos animais abrigados pela ONG A luta está grande, está demais aí, eu tive que apelar para a mídia, para chamar a atenção das autoridades Porque se não fosse dessa forma, ninguém ia se interessar em vir ao poder público de nos ajudar E no último mês, sobre a falta de subvencílios destinados à ONG A associação hoje está com dívida no comércio de ração, está com dívida nos médicos veterinários O qual assim, eu como representante, eu já estou com vergonha até de passar na porta Então a situação aqui, a associação está, assim que eu posso dizer, fechando as portas já Porque eu não posso recolher mais nenhum animal, eu não posso pegar nenhum animal Porque o hospital veterinário está fechado e eu não tenho mais condição, nem cara de pau De chegar nos cantos e falar, ei, me faça fiado, porque eu já estou devendo cheque de 90 dias lá O secretário de Agricultura do município lamentou a decisão E afirmou não existir perseguições dentro do governo Nós vemos com muito pesar, porque é um importante parceiro nesse trabalho A APA tem sido uma parceira importante nesse trabalho de proteção aos animais E nós queríamos dizer que o intuito do governo é continuar a fazer o que nós estamos fazendo até hoje Desde o primeiro dia de governo, nós temos assistido a APA com alimentação Com a ajuda na manutenção dos funcionários da APA Então esse posicionamento, essa alegação de perseguição política ou não Não nos chega de forma clara qual a verdadeira intenção de estar sendo propagado isso Mas o governo desde o início se prontificou, inclusive com a criação do abrigo dos animais Que se tornará uma realidade até o fim do mês de maio Nós já teremos o abrigo municipal, onde nós acolheremos todos os animais Não só os da APA Ainda de acordo com o secretário, o município cortou o repasse de alimentos e da subvenção Uma quantia de dois mil reais por falta da documentação necessária para a realização da licitação Essas subvenções, elas precisam de embasamento legal E para tanto, ele fez uma prestação de conta no dia 27 de janeiro Mas essa prestação de contas faltou a juntada de documento E o mais importante dele é quem é o representante legal da APA Como nós sabíamos, havia uma ata registrada até o dia 27 de outubro de uma eleição Nós soubemos que houveram outras eleições da APA Mas que os membros da mesa diretora não reconhecem essa eleição O centro de zoonose já recebeu sinalização do Ministério da Saúde para receber recursos para a sua criação E com o fechamento da associação, o município irá assumir o controle das atividades desenvolvidas pela APA Em conjunto com as outras ONGs da cidade Imediato com o anúncio do fechamento da APA, nós já assumiremos a tutela desses animais Mas também, bem como as demais associações protetoras Nós também recolheremos esses animais ao nosso abrigo municipal E em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande Nós faremos campanhas de castração Para que esses animais também tenham preservado a sua saúde Oferecimento Frigopatos Gourmet Carnes nobres e artigos para churrascos